Os policiais militares e guardas civis metropolitanos estão sendo investigados por abordagem considerada abusiva e vexatória praticada contra torcedores acusados de vandalismo. Segundo as denúncias, os torcedores foram obrigados a cantar o hino do clube rival. Como? Ô, Calil, você tosse... Ô, Carnais, você tosse pra que time? Corinthians, né? Imagina só. Ó, uma pessoa lá é pega fazendo alguma coisa de legal, corintiano como você, que aliás hoje deve estar bem chateado porque perdeu ontem a final da Copa do Brasil contra o Flamengo. Para de chorar, meu filho. Eu não tenho nada a ver com isso, entendeu? Aí o seguinte, o cara é pego, a polícia vai e fala assim, ó, agora pra você ser libertado você vai ter que cantar o hino do Palmeiras. Vai! Você sabe? Aconteceu. Só que aconteceu em Goiás. Vila Nova e Goiás são um dos maiores rivais do futebol brasileiro. Vamos acompanhar como é que foi. Tudo filmado isso aí. Vai lá. O episódio ocorreu na noite da última sexta-feira, próximo do terminal da Praça da Bíblia, no setor universitário em Goiânia. Segundo policiais militares e guardas civis metropolitanos, que fizeram a abordagem, após o jogo contra o Cruzeiro pela Série B do Campeonato Brasileiro, torcedores vila-novenses estariam praticando vandalismo num ônibus do eixo Anhanguera. Só que após eles serem abordados, foram obrigados a cantar hinos do Goiás Esporte Clube, seu principal rival. Coração, a maior felicidade, querido, 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 fazer o gol e sacudir essa cidade, vai! No vídeo, a voz de um homem diz que os torcedores só serão liberados se cantar direito. Você não gritou Goiás, se não ficar bom, não vai parar, bora! O que é o goleiro? 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 Os vídeos tiveram ampla divulgação nas redes sociais e motivou a Defensoria Pública a pedir a apuração e a apontar a responsabilidade pelo ocorrido. Esses vídeos que, aparentemente, acho que na nossa conduta violam qualquer tipo de procedimento operacional padrão, o famoso POP, seja da Polícia Militar, seja da Guarda Civil Metropolitana ou de qualquer outra Força de Segurança. Então nós pedimos para que seja melhor apurado, né? O caso será investigado pelas corrigedorias das duas instituições, mas se ficar comprovada a participação de guardas civis ou de policiais militares no ocorrido, eles poderão responder até por abuso de autoridade. Além de querer o esclarecimento do caso, o defensor público lamentou o possível envolvimento de integrantes das Forças de Segurança no episódio. E comportamentos como esse, seja Goiás, Vila Nova, Vila Nova, Goiás, né? Isso só deixa o cidadão que muitas vezes já tem medo de ir ao estádio, né? Isso assia o ânimo entre as forças organizadas. Para as próprias Forças de Segurança Pública isso é muito complicado, porque esses ânimos, eles ficam cada vez mais exaltados. De novo, ficou ruim! De coração, a maior felicidade que é o que é lindo ver o coração, fazer o gol e sacudir essa cidade. Onde está o erro nisso tudo? Está errado depredar patrimônio público ou privado. Ponto. Vandalismo é crime, tem que ser levado para a delegacia e tem que responder pelo crime. Mas está errado também o mau exemplo desses policiais. Não é assim que se pune. Não é assim que se pune.